Para fazer panquecas, você precisará dos seguintes ingredientes. Uma xícara de farinha de trigo. Duas colheres de sopa de açúcar. Duas colheres de chá de fermento em pó. Um quarto colher de chá de sal. Um ovo. Uma xícara de leite. Duas colheres de sopa de manteiga derretida. Óleo ou spray de cozinha para untar a frigideira. Aqui está o passo a passo para fazer as panquecas. Em uma tigela grande, misture a farinha de trigo, o açúcar, o fermento em pó e o sal. Em outra tigela, bata o ovo e acrescente o leite e a manteiga derretida. Misture bem. Adicione a mistura líquida à mistura seca e mexa até que fique homogêneo. Aqueça uma frigideira em fogo médio e unte com óleo ou spray de cozinha. Usando uma concha, despeje cerca de um quarto de xícara da mistura de panela na frigideira quente. Cozinhe por cerca de dois minutos ou até que a parte de baixo esteja dourada e a parte de cima esteja cheia de bolhas. Vire a panqueca e cozinhe por mais um, dois minutos ou até que fique dourada dos dois lados. Repita o processo com o restante da mistura de panqueca. Sirva as panquecas quentes com xarope de bordo, mel, frutas ou qualquer outra cobertura de sua preferência. E aí, gostou dessa receita? Deixe seu like e se inscreva no canal. Abaixo na descrição tem nossas redes sociais. Qual receita você quer ver aqui no canal? Comente bastante e compartilhe o vídeo. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.